A Prefeitura de Adamantina e a Comissão Organizadora da Expo Verde 2014 lançaram oficialmente o evento que contou com a presença de autoridades, empresários, representantes de entidades e do presidente da PBR Brasil, Adriano Moraes, o primeiro campeão da principal competição em touros do mundo. Em sua 26ª edição, a Feira do Verde e exposição agropecuária, comercial e industrial terá como tema alimentar pessoas, respeitar o planeta, destacando a agricultura familiar e valorizando os produtores e seu potencial. O presidente da Expo Verde 2014, Antônio Tiveron, e o presidente da Câmara, Hélio José dos Santos, concederam entrevista à nossa reportagem. A festa em si tem cinco dias com portões gratuitos, isso é de praxe, com shows, todos eles com ótimos shows já divulgados. O rodeio, o rodeio PBR, um rodeio de fama internacional que veio para abrilhantar a Adamantina simplesmente com essa nova novidade, com portões abertos. A Feira do Verde, a Expo Verde de Adamantina, é o maior evento gratuito da região. É um evento educacional, cultural, de lazer, recreativo, com grande viés ecológico, preservação do meio ambiente para as futuras gerações. E nesse sentido, a Câmara tem que ajudar e contribuir para a realização desse evento que ganha a comunidade de Adamantina e região. Nesse sentido, nós não poderíamos nos omitir em estar contribuindo dentro das nossas possibilidades. O cantor Tiago Félix agitou o evento com o seu show acústico.